Saudações, sejam bem-vindos a mais um vídeo de um World of Tanks no canal do Titiu E hoje trago uma partidinha aqui com o 13-5-7, o Tank Muriçoca Por que eu chamo de Tank Muriçoca? Porque ele irrita pra caramba E por mais que cada tirinho desse clipe dele, de 8 munições, vale ressaltar Vai somando aí e dá um damage muito bacana no intervalo de tempo bem curto E eu tô nessa partidinha aqui, top tier em airfield E isso aqui já é uma das coisas que eu tenho feito bastante, tanto de médio quanto jogando com leves É assumir essa posição aqui no meio pra pegar a passagem dos pesados que vão ali pra aquela região dos pesados em airfield Vou pegar esse OI, vai passar aí Mas ele foi esperto, veio logo de frente aqui pra mim e eu não podia fazer tanta coisa Como tem esse pequeno arbustozinho ali na frente E o OI é claro, é bem cego Eu consegui ficar tirando aí até agora sem ser explotado E essa passagem é bacana porque você pode pegar aí bastante gente desprevenida E caso não apareça ninguém no meio pra te explotar Você vai tá tranquilo Você vê aí que a partida tem duas artilharias Mas eu ainda consegui fazer um damagezinho E cara, esse tank teve aí na loja pra vender logo por esses dias Cara, eu levei um susto absurdo aí Esse tank teve na loja pra vender esses dias naquele calendário que tá acontecendo aí durante o mês E eu acredito que bastante gente comprou Essa partida foi bacana porque eu consegui fazer bastante damage Consegui fazer bastante kill E essa partida foi gravada aí praticamente ao vivo Tô gravando só os comentários depois Voltei a usar o Shadowplay pra poder utilizar aquele modo de câmera Que basta você apertar o F10 e ele volta os minutos Voltei a usar o Shadowplay desde que comecei a gravar o evento do Steel Hunter Então, porque lá não tem replay e fica complicado Então eu vou tá trazendo mais vídeos aí pra vocês com a maior frequência Peço até desculpas de não tá trazendo tanta coisa Porque pra mim esse mês vai ser bem complicado Mas na medida do possível eu vou tá trazendo sim Cara, aqui eu fiquei com medo de pegar essa bush aqui E terminar sendo explotado Mas eu consegui fazer o Double Bush E olha só esse King Tiger O que que aconteceu com ele O clipe inteiro nele E a artilharia foi lá e terminou de tacar o prego no caixão dessa criança Vou falar em King Tiger King Tiger é um tank que eu joguei algumas vezes Também é um tank até bacana de se jogar Principalmente, é claro, se você estiver jogando contra tier 7, tier 6 Se você estiver como top tier Você vai dar bem tranquilo É um tank até gostoso de se jogar E essa partida aqui, pessoal A gente teve todo aquele domínio ali no meio O time deles ficou retraído aqui E é claro, titio aproveitou a oportunidade e fui pra frente Bem arriscado Porque ninguém acha que é tomar um tirinho desse Desse demônio aí Mas eu consegui finalizando ele Essa TDzinha foi explotada aí em cima Mas olha só Deu uma bazucada nela e acabou A gente já está com 8 a 5 Game está tranquilaço E você vê que o tank carrega pouquíssimas munições E você vai ver uma coisa curiosa que aconteceu aqui no final dessa partida Esse KV eu exportei ele Mas como eu sei que a maioria dos tanks está aqui Resolvi deixar ele por ali Pro time aliado Resolver a conta com ele E uma das artilharias já veio E olha só O presente que deixaram pra gente Oferenda de Exu Essa partida foi muito doida E agora Foi 25 O titio pega ele por trás Ele está brincando com esse challenger Fica sem chance alguma Vou fazendo aí minha quarta kill O game cada vez mais interessante E eu entrei no reload Justamente porque Pra poder fechar os inimigos aí Com maior tranquilidade Esse cara não sei porquê Eu acho que ele estava com raiva do outro E olha só Apareceu o Fiery Fly ali Vai ser minha sexta kill Eu ainda consegui matar ele E agora A parte mais curiosa Eu estou com 5 tiros Isso aí foi uma das coisas que eu não entendi Ficou bugado Isso aí Porque Olha só Ah não Estou com 4 tiros no pente Tem razão Eu errei Esse disparo Segundo disparo Segundo disparo Errei também Deu uma anubada grande E ficou com 5 tiros no pente E ficou com 1 tirinho Que eu poderia ter ganho Essa fadings Como tinha esse KV2 Como tinha esse S chegando E esse KV2 Eu fiquei com medo De não dar tempo do reload Terminou morrendo no rame E terminou morrendo no rame Até mais pessoal Até mais pessoal